Prepare-se para comer gostoso! Vem aí, dia 16 de dezembro, Feijoada da Tina! O tempero que você conhece com a tradição do prato brasileiro! Feijoada da Tina, dia 16 de dezembro! Serviremos a partir das 11 horas da manhã! E se você quiser, entregamos a Marmitex! Compre logo seu bilhete no valor de 14 reais! Aceitamos todos os cartões! E tem mais! Você comprou da Feijoada da Tina! Concorre também aos 10 prêmios do Acarajé da Tina! O sorteio do dia 30 de dezembro! Feijoada da Tina, dia 16 de dezembro! A partir das 11 horas da manhã! Compre seu bilhete logo! No valor de 14 reais! Comer gostoso é comer a Feijoada da Tina! E aí Comer a Feijoada da Tina!